e aí galera o que o que pode ser do motor está parado ou funcionando jogando diesel para o kart tem várias várias coisas que pode ser ó vou explicar aqui para vocês aqui ó essa pecinha no caso essa pecinha aqui vamos ver se eu vou conseguir focar direitinho que tá mexendo ali num negócio ali o que acontece ó não estou conseguindo mostrar direito aqui é também tá vamos ver se aqui vai pegar legal aí galera pode ser forga ou risco nessa pecinha aqui ó aqui ó da bomba pode ser isso aqui dele jogar o óleo diesel para o kart do motor beleza deixa eu tirar essa outra pecinha aqui eu já afrouxei ela ali essa aqui ó vou explicar aqui dentro vocês e também ó tá vendo aqui essa esse regulador do acelerador que acontece galera aqui dentro ó essa que eu vou tirar aqui e vou mostrar para vocês e aqui elas costumam gastar e riscar aí que acontece ela vai passar o óleo daqui vai direto vai continuar em direto kart com motor motor parado às vezes o motor funcionando às vezes pode ser isso aqui às vezes tem anel tem um bico desregulado bico jogando muito diesel também funcionando aí que acontece mas geralmente quando ele costuma jogar óleo para o kart é aqui ó é nessa nessa pecinha aqui com forga e aqui ó aqui dentro dessa dessa bomba aqui ó essa daqui é uma uma bomba velha que nós tínhamos ali é só mostrando para vocês mesmo eu vou parar aqui o vídeo um pouquinho ver se eu consigo tirar aqui lá aquela arruelinha mostrar vocês a galera tá ali ó vamos ver se eu consigo tirar ela tá frouxa saiu fácil tá vendo aqui galera ó o que que acontece se ela tiver gasta aqui ó muito gasta ela não vai conseguir trancar aqui ó nessa parte nessa parte do do metal aqui ó e aí ela não vai conseguir trancar aí ela vai jogar diesel para o kart também só que é mais difícil aqui mas também não vou dizer vocês que seja impossível essas arruelinha aqui ó é baratinho você compra um jogo de junta jogo de junta de ruela vem essas ruelinhas esses encostos aqui todinho desses motor essa esse serviço aqui galera ele vale para qualquer tipo de bomba motor B7 do B7 até o motor que tiver essas bombas aqui ó desse tipo de bomba é para todos a do B7 é diferente aqui ó a do B7 é mais fina a do B8 é um pouquinho mais grossa mas é tudo o mesmo procedimento aqui ó mesma coisinha não muda nada só muda que essa daqui vai mandar mais diesel que essa daqui é do B9 para o B7 então a diferença com os pistãozinhos aqui seja mais fina para ele mandar menos diesel beleza? qualquer dúvida aí ó se você estiver chama nós aí ó essa aqui é uma bomba velha eu vou ver se eu consigo dar um um grau nela ainda ó pode ver ó está tudo enferrujado olha como é que está por dentro está tudo rebentada vou ver se eu consigo dar um talento nessa bomba aqui ó ver se eu consigo fazer ela funcionar mas se ela não funcionar eu eu tenho uma outra ali que eu tirei que está boa aí eu uso ela aqui também está apertado ó mas isso aqui é só para explicar mesmo para vocês aí eu só vou voltar aqui no lugar aqui galera porque senão daí vai acabar perdendo as pecinhas então a hora pode ser que serva para alguma coisa cuidado na hora de vocês montar isso aqui ó que isso aqui costuma sair fora assim ó ó vocês vão montar e perder a molinha vendo aí? aí vocês vêm devagarzinho aqui ó com jeitinho aí montando ela devagarzinho com jeitinho você percebeu que ela parou? aí ó beleza aí está montado certinho vou guardar ela tem a roelinha daqui ó e é isso aí isso é só mais um vídeo de explicaçãozinha aí ó para quem tiver uma dúvida de querer funcionar o motor e às vezes tiver meio na dúvida aí nós está por aqui qualquer coisa chama nós aí beleza? pode deixar no comentário aí o que precisar se nós não conseguir responder no comentário nós deixa no privado aí ó para vocês aí ó beleza? pode chamar a qualquer hora nós aí que nós está por aqui nós está aqui para ajudar mesmo se não for para ajudar nós para e pronto beleza? um abraço a todo mundo aí um ótimo final de semana e fui!